Voltado para o uso da ultrassonografia beira-leito, point of care, sobre ecocardiografia beira-leito no ambiente de terapia intensiva. Eu agradeço já antecipadamente a presença de todos e eu gostaria de apresentar o doutor Uri, o nosso parceiro que está aqui hoje então para falar sobre esse tema. Doutor Uri é doutorado pela USP, médico assistente na terapia intensiva do Hospital Beneficente Unimar, professor da pós-graduação Unimar, médico plantonista da terapia intensiva do Samaritano. Tem título de especialista em terapia intensiva, especialista em cardiologia e especialista em ecocardiografia adulto. Doutor Uri, muito obrigada pela sua presença, sempre trazendo muito conhecimento e sempre adicionando o uso da ultrassonografia na rotina das pessoas que buscam esse conhecimento aqui conosco. Então, eu gostaria agora de passar a palavra para o senhor. Ah, antes, perdão, só pedir para que todos que tenham perguntas, que as insiram, por favor, nesse Q&A aqui embaixo, do lado direito de participantes, porque aí depois ao final fica mais fácil para nós filtrarmos e lermos as perguntas para o doutor Uri responder. Obrigada. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a todo o grupo, a equipe da GE, a equipe tanto da América Latina como internacional, e agradecer a todos os ouvintes e os internautas aí que vão acompanhar nos próximos 40, 45 minutos o tema que me foi concebido. Muito bem, muito dos participantes são colegas, são amigos, são professores e que eu tenho um agradecimento já de antemão por fazer parte da minha formação. Muito bem. Eu declaro que minha apresentação não tem um conflito de interesse, e a gente vai comentar nos próximos 40 minutos um pouquinho de POTOS, um pouquinho de ECC, que é ecocardiografia em terapia intensiva, diagnósticos diferenciais, apoio à tomada de decisão e conclusões sobre o tema. Como a gente já está numa semana de cardiologia dentro da ultrassonografia, ecocardiografia vascular, eu queria fazer uma volta ao túnel do tempo. Ou seja, há mais ou menos 10 anos atrás, a gente teve, o nosso grupo publicou um artigo de revisão na RBTI, e que o título desse tema era a ecocardiografia à beira do leito em terapia intensiva, uma realidade ou um sonho distante. E voltando a 10 anos atrás, a gente estava plantando algumas sementinhas dentro dessa nova ferramenta, uma ferramenta nova dentro desse cenário, e que colabora com muito nas tomadas de decisões e no apoio à beira do leito. Naquele momento, a gente não sabia se era realidade ou se era sonho distante, mas eu vou tentar, nos próximos 40 minutos, tentar responder essa pergunta, ou esse questionamento, e vocês vão me ajudar a trabalhar nesse sentido. Eu queria falar para vocês que minha apresentação não é sobre métodos avançados de ecocardiografia, então não vou discutir ecocardiografia tridimensional ou técnicas avançadas de deformação, de strain, de speckle tracking. A gente vai à beira do leito, o que a ferramenta pode nos auxiliar dentro de todas as pessoas que trabalham nesse cenário, que são intensivistas, emergencistas, ecocardiografistas, e que a gente está num momento muito especial dentro do nosso dia a dia, que na verdade é o desafio relacionado à pandemia, que a gente vai discutir um pouco mais todas as diferenças que está fazendo o nosso cuidado. Eu preciso lembrar para todos que um equipamento, a gente precisa ter aquisição de imagem, interpretação de imagem e correlação clínica das imagens com o nosso paciente, para auxiliar na melhor tomada de decisão. Então, a máquina não tem cérebro, a gente precisa usar o nosso e a ferramenta nos auxilia nisso. Perfeito? Bom, a gente está num cenário atual que é um cenário bastante desafiador, a gente está no meio de uma pandemia do COVID-19, e as unidades de terapia intensiva, muitos de vocês e eu estou vivenciando esse momento, ou seja, é um verdadeiro desafio em todos os sentidos, desde a questão de processos, de protocolos, de pessoas, recursos humanos e produtos, e que a gente tem limitação e escassez de produtos e até de diagnóstico. E o que eu posso falar para vocês é que o ecocardiograma, dentro desse cenário, está fazendo um papel diferencial para todos nós. A gente precisa ter em mente também que por uma questão de segurança, de biossegurança, a gente precisa manter a segurança em primeiro lugar e também ter o uso apropriado dos equipamentos, porque eles são um vetor de infecção dentro desse cenário de terapia intensiva, dentro do COVID-19. E aí, eu queria trazer essa imagem que foi publicada recentemente no Waze, que eu vou mostrar a referência já já, mas é uma fotografia de como está o nosso cenário de terapia intensiva nesse momento, muitos de vocês com taxa de ocupação, além da sua capacidade operacional, com pacientes graves, com apresentações muitas vezes diversas, com complicações graves dentro do cenário de paciente crítico, então a gente está observando desde quadros de miocardite até síndrome de tapotsubo, tromboses das mais diversas, e também a operacionalização do eco dentro desse cenário tem que ser feita de uma forma bastante adequada. E os equipamentos de handheld, ou os portáteis, ou os que têm uma mobilidade maior, como, por exemplo, nessa foto, o V-Scan, ou um equipamento de maior rendimento, ou de maior recurso, tem que ser equipamentos dedicados para essas áreas, dependendo do cenário que vocês tenham, uma UTI de corte aberto, uma UTI de corte fechada, mas seguramente acho que esse é um cenário bastante interessante. E a gente está vivendo um momento especial porque as principais associações, as sociedades mundiais e principalmente a sociedade americana de ecocardiografia, de uma forma bastante sólida e coerente, publicou algumas diretrizes recentemente e que nos auxiliam no entendimento e desenvolvimento dessas atividades, então a utilização dessa ferramenta de uma forma apropriada, racional, e de apoio à tomada de decisão. Então, para vocês, a semana passada foi publicado no JASE, ou seja, um statement, uma diretriz, fazendo uma diretriz, ou um trilho, ou uma trilha, de como usar o POPOS dentro da pandemia do Covid-19. E pela primeira vez, a associação da ecocardiografia associada a ultrassonografia pulmonar, ou seja, que são formas complementares de reconhecimento de diagnósticos e de tomadas de decisão. E isso vem de encontro com o que a gente vem discutindo nos últimos anos, ou seja, no começo houve uma série de discussões, mas o que a gente pode colocar hoje em dia é que uma ferramenta à beira do leito, baseada em uma estruturação de sequência de obtenção de imagens dentro de um propósito binário, ou seja, eu tenho um paciente em choque, ele tem esse choque, é obstrutivo ou é cardiogênico? Ou seja, sim ou não? Então, essas respostas binárias para o ultrassom centrado no paciente crítico, ou à beira do leito, nos auxilia substancialmente. Então, essa é uma leitura que vale a pena a gente depois vocês debruçarem e trazer isso de uma forma bastante consistente. Assim como já as primeiras experiências dentro de Wuhan, também publicado pelo JASE, ou seja, o uso do POPs no COVID-19 dentro da terapia intensiva e na unidade de emergência, e com algumas linhas de segmento ou de raciocínio para a utilização da ferramenta. Então, adicionalmente a isso, para os laboratórios de ecocardiografia também, eles publicaram recentemente, então vocês estão observando o volume de informações e diretrizes para auxiliar a utilização do POPs e do ICC. Isso seria recomendações para os laboratórios que fazem POPs e que fazem treinamento de ecocardiografia e terapia intensiva, publicados agora pela JASE, pela EISE. Então, eu acho que isso trouxe talvez a cereja do bolo, que, bom, precisamos trabalhar todos juntos, de uma forma orquestrada, com voz única, dentro de todos os atores, para que a gente traga o melhor benefício aos nossos pacientes à beira do leito. Bom, tem uma série de recomendações e diretrizes que foram publicadas recentemente, então acho que esse vale a pena a gente discutir. Vamos discutir um pouco na prática. Como o eco à beira do leito me auxilia dentro do cuidado do paciente? Então, uma das situações que a gente observa é nas situações de choque. A gente sabe muito bem que os sintomas de choque são semelhantes, os achados do eco são diferentes, ou seja, como diagnóstico diferencial, e o tratamento totalmente diferente dependendo da situação. Então, a gente pode ter um contexto de choque, que seja desde um choque, ou seja, uma situação clínica de sinome de choque, até um choque extremo e um caso de parada cardiorrespiratória, uma PCR, não a rítmica, que geralmente é a sistolia e a ESP. A gente também vai discutir um pouquinho o papel do eco nessa situação. Bem, a gente aqui tem três situações de estados eco-cadiobráticos, ou seja, cada uma delas é uma situação clínica distinta, e que o tratamento para cada uma delas também é completamente diferente. Ou seja, um se utiliza inotrópico, um se você drena em contornamento, outro é cirurgia na ruptura de valva, outro é inotrópico. Então, esse é importante. E o que a gente pode utilizar à beira do leito? Então, um dos primeiros protocolos de eco à beira do leito para emergência, para POCUS e para terapia intensiva, foi o protocolo FEIT. E é interessante que o FEIT foi criado baseado no V-Scan, há mais de 10 anos atrás, pelo grupo norueguês, e que ele faz uma sequência de avaliações que auxilia a tomada de decisão pelo médico. Então, ele pede avaliações de patologias óbvias, tamanho de cavidades, avaliar de contratilidade, veia cava inferior, avaliação pleura bilateral, correlacionar com o contexto clínico e considere outras causas de choque. Então, aqui a gente começa a ter uma utilização do eco dentro do POCUS e dentro do ACC, e que aí a gente pode caminhar dentro de um crescendo desde um nível básico, caminhando até um nível avançado de ACC. claro, com treinamento adequado, com uma tutoria adequada e com uma avaliação estruturada de tudo isso. E aí ele coloca os quatro pontos, então tem as três principais janelas, surcostal, apical, para-external, transversal e longitudinal, e a avaliação pleural, para a gente avaliar as pleuras. Isso aí vocês podem abaixar nos aplicativos, podem abaixar na internet, ou seja, o que a gente faz, a gente deixa uns cartãozinhos desse dentro da UTI, para apoiar e até a gente fazer um log de análise dos estudos feitos. O FEIT, ele pode ser associado ao FEIT estendido, que aí ele tem outras, aqui tem três situações, aliás, quatro situações, avaliação de derrame pericático, avaliação de VE, VD, hipertrofia, se vocês observarem, vai de um a dez, então cada janela é cardiográfica, você tem uma análise dentro desses quatro quesitos, então isso ajuda também a fixar e treinar toda a equipe. E aí tem o FEIT estendido, que aí a gente pode caminhar para um cenário de nível intermediário, avançado, para avaliar dupla e avaliação valvável. No final a gente vai fazer um compilado de tudo isso. Bom, que situações a gente pode usar a ecocardiografia beira-lei? Então, na verdade, a gente precisa definir quatro grandes grupos, será que ele precisa de volume, será que ele precisa de inotrópico, será que ele está com gesto, será que ele está com resistências baixas ou altas? Então, a premissa da ecocardiografia beira-lei é o reconhecimento clínico, o que está acontecendo com o meu doente, o que a gente acha que pode estar acontecendo e o que a ferramenta, dentro de um protocolo estruturado, nos auxilia a tomada de decisão. Então, acho que os dois grandes dilemas da terapia intensiva é, será que ele precisa de volume, ou será que ele precisa de inotrópico? E correlacionar isso com todas as variáveis do paciente crítico ou uma monitoração multimodal e de situações que ele está em uso. Quando que a gente tem que utilizar a ferramenta ou o ecobera-lei? Na verdade, eu falo ali para vocês que é 24 por 7, 365 dias por ano. Toda situação crítica ou que seja desafiadora, ou um caso de choque, que a gente não tenha muita, que a gente precise de informações adicionais para a tomada de decisão e houver espaço para essa ferramenta, vamos utilizar. Pode ser de dia, de noite, a qualquer momento. Bom, e aí como eu falei para vocês, no primeiro momento, a gente precisa diminuir a variabilidade interprofissionais ou do grupo dentro da terapia intensiva. Então, na literatura existe uma série de protocolos, ou seja, eu falei um pouquinho do FEIT anteriormente, mas o principal de cada protocolo ou da sistematização disso dentro das unidades é para avaliar cinco grandes grupos de situações. É avaliar VE, avaliar VD, avaliação de fluido-responsividade, avaliação pericárdica e avaliação pleuro-pulmonar. A integração de todas essas informações direciona a gente, num primeiro momento de choque, qual é o provável choque que pode estar sendo associado ao meu doente. E, claro, existem situações que a gente precisa, e há necessidade de especialistas, ou seja, conforme a cardiografia, para auxiliar nas situações ou na avaliação aprofundada do nosso doente. Então, baseado nessas avaliações, a gente consegue ter uma visão global do que pode estar acontecendo. Uma das coisas que a gente vê muito na prática é a avaliação de função ventricular, ou seja, claro, são índices estáticos. Lembrar que o eco no paciente em terapia intensiva, ele não é um eco estático, ou seja, é um filme, é uma situação dinâmica, ou seja, dependendo do que ele esteja utilizando, pode ter alteração de pré-carga, pós-carga e até de contratilidade. Então, o paciente uso de balão intraótico, droga basoativa, tudo mais, ele pode ter uma função de uma forma. Tirou todo esse suporte neutrópico, ele pode se apresentar de uma outra situação hemodinâmica. Então, não lembrar isso como uma fase estática, um momento estático, mas sim de monitoramento, de acompanhamento sequencial desse nosso doente. Tem uma ferramenta, acho que do V-Scanistender, que ele faz uma tração de injeção semiautomática. Então, talvez seja interessante, a gente vai estar discutindo isso posteriormente. E aí, uma série de índices dinâmicos que a gente utiliza há mais de 20 anos, e muitas delas ainda se mantêm na atualidade em relação à fluido-responsividade por meio de variação de VTI, de via de saída de ventrículo esquerdo, variação de cabo inferior, superior, elevação passiva de pernas por meio de avaliação de débito cardíaco, alguns semiautomáticos, alguns manuais. Mas que isso a gente deve utilizar dentro do nosso dia a dia, dentro dos nossos pacientes em terapia intensiva. A gente tem que falar também que existem limitações, ou seja, nem tudo são flores. A gente precisa saber que a ecocardiografia do beira do leito, ela não é um cubo mágico, não é uma ferramenta que você avalia e vai me dar a situação. Às vezes existem limitações do paciente que a gente não consegue fazer aquisição de imagem, e para isso a gente precisa de outros recursos, ou dos especialistas, ou de, por exemplo, essa imagem de um pneumotórax, que dificulta a visualização, ou poderia falar que a gente não consegue fazer aquisição de imagem para external, ou às vezes limitações de drenos de uma série de equipamentos, por exemplo, paciente em ECMO, ou seja, achar uma janela transtorácica, muitas vezes é um desafio. E aí precisa lançar mão de outras técnicas, por exemplo, o ecotransesofágico, nesse caso. Então, a gente precisa reconhecer as limitações do método também, ou seja, não é uma bala mágica. Então, esse é um caso, por exemplo, de uma janela transtorácica, que eu não consigo observar quase nada. Existem algumas armadilhas que a gente precisa também saber correlacionar. Então, muitas vezes o paciente está em ventilação mecânica, com PIP de 12, 14, e por si só essa interdependência cardiopulmonar pela ventilação mecânica altera variáveis hemodinâmicas, por exemplo, dilatação da cava inferior, pode ser um efeito da pressão positiva para um paciente com PIPs elevados. E respeitar a validação dos métodos dentro do que foi, da onde foi validado. Situações clínicas, por exemplo, de madrugada, é onde acontece bastante coisa divertida. Então, nesse caso, por exemplo, esse é um pós-operatório de uma cirurgia cardíaca, esse é o raio-x à sua esquerda pré-operatório, o raio-x à direita é um raio-x pós-operatório, 4h30 da manhã, o paciente com dispiné e hipotensão arterial. A primeira coisa que vem na minha cabeça é, será que ele está tamponando esse aumento de mediastino? Bom, vamos fazer um FEIT, que era um derrame pleural volumoso, ou seja, e que existem, por exemplo, nesse caso, um tamponamento cardíaco relacionado a derrames pleurais volumosos. Então, drenou, o paciente estabilizou, saiu, utilizamos um protocolo FEIT nesse caso. Então, aí a gente começa a correlacionar a clínica com a resposta binária da ferramenta, junto com a tomada de decisão. Não devemos nunca utilizar a imagem pela imagem, ou eco pelo eco. Sempre essa visão sistêmica talvez seja o mais interessante, o mais importante dentro da prática clínica. Bom, eu não poderia falar que eu acho que é muito claro para todos, né? A utilização do eco junto com a ferramenta do ultrassom pulmonar. Então, na verdade, a gente não pode dissociar. E isso foi muito interessante agora nessa pandemia, que uma das formas de fazer triagem dos pacientes com SARS-CoV-2, o ultrassom pulmonar tem um papel bastante significativo no apoio de triagem desses doentes. Ainda mais em locais onde a gente tem restrição ou limitação, primeiro, de métodos de imagem como tomografia. A gente tem dificuldade de transporte de pacientes, e até porque os métodos laboratoriais não são instantâneos. Então, eu vou falar um cenário que a gente tem. Bom, a gente, para ter o resultado de um RT-PCR de COVID-19, a gente demora pelo menos 3, 4 dias. Tem locais que é 24 horas, tem locais que é 10, 15 dias. Então, a gente precisa de outros métodos ou de apoio para a gente ter uma decisão, principalmente em triagem. Então, eu acho que é muito claro para você, e essa é uma situação de uma disfunção ventricular importante, ou seja, com pressões de enchimento aumentadas, uma dilatação de cava inferior sem variação, com hipertensão pulmonar, e que a apresentação de ultrassom pulmonar, a gente observa, a gente pode usar o LangScore, ou seja, seria a somatória do número de linhas Bs, linhas Bs, 4 quadrantes à direita, 4 quadrantes à esquerda, você pode usar a técnica de 12, ou até a do Kirkpatrick de 36, mas aqui a gente vê um score de 18, de 16, que tem um edema agudo cardiogênico, aí aqui fica muito claro. Aquele é do pulmão direito, esse é do pulmão esquerdo, uma série S, a tomografia para a gente ver a curácia da ultrassomunologia pulmonar junto com o F cardiograma. Então isso, beira do leito, em teraprointensiva, auxilia a gente de uma forma significativa, e principalmente sequenciado de monitoramento. Isso talvez seja um aspecto muito importante. Uma outra situação que a gente utiliza, o ecocardiografia beira do leito, é em situações de parada cardiorrespiratória, então essa é uma das linhas de pesquisa do nosso grupo. Então a gente publicou em 2015 a utilização do eco na parada em terapia intensiva, ou seja, como fator prognóstico. A princípio, tanto como prognóstico, depois existiam algumas situações de AESP, de assistoria, os diagnósticos diferenciais para auxiliar a gente na tomada de decisão. E recentemente saiu uma revisão sistemática do grupo do Will Corp, falando sobre o uso do fator prognóstico do eco durante a parada. Parece um pouco meio desafiador, mas como eu vou fazer um eco durante a parada? Então os protocolos estão muito claros, ou seja, a gente faz o eco durante os 10 segundos de pausa para checar pulso, e faz uma imagem de 2 a 4 segundos. Então, algumas imagens para a gente ver. Esse, por exemplo, é uma imagem, na imagem superior, é um paciente em AESP verdadeira, ou a gente pode falar que a gente conseguiu, pela imagem, voltar a um termo que a gente tinha, que era a dissociação eletromecânica, para os mais antigos talvez esse termo foi mais conhecido, ou seja, aqui sem uma causa nítida identificável, aqui a gente vê essa estase sanguínea dentro das câmeras cardíacas, e aqui nas imagens ao lado a gente vê a qualidade das compressões torácicas por meio do ecocardiograma. Então a gente vê o squeeze do ventrículo direito e do ventrículo direito durante as compressões. Aqui numa outra imagem, então, para mostrar que é possível a gente fazer eco durante a parada e às vezes auxiliar a gente no diagnóstico diferencial. Tem alguns casos, tem série de casos, já tem alguns estudos consistentes, mas precisa de uma equipe altamente treinada para a realização. Tem alguns casos bastante interessantes, que essa é uma possibilidade também durante os pacientes dentro da terapia intensiva. Aqui uma outra situação também, uma imagem durante as compressões torácicas dentro de uma PCR em assistomia. E aqui a gente volta um pouquinho na parte da fisiologia da parada cardiorrespiratória, que existem algumas teorias que falavam que uma delas é a teoria da bomba torácica, a outra é a teoria da bomba torácica, a teoria da compressão pulmonar. Então aqui a gente observa no quadrante inferior a válvula mitral semiaberta, ou seja, falando a favor da teoria da caixa torácica. Porque a compressão do tórax leva a um fluxo anterógrado de sangue e perfusão dos órgãos durante as compressões torácicas. Então é uma situação que a gente também... em PCR. Talvez o principal dado é o fator prognóstico do eco na parada. Então o que a gente tem de literatura e baseado em todos os estudos já publicados é que a ausência de contratilidade miocárdica durante a PCR, ele traduz um prognóstico de 100% de não retorno à circulação espontânea, ou seja, de não sair da parada. Então, se durante a parada, durante você ver a ausência de contratilidade, é um fator prognóstico de mortalidade. Bom, e aí, falando um pouquinho do que a gente começou dentro da nossa apresentação, há 10 anos atrás a gente colocou aquele questionamento se era um sonho, uma realidade distante, e agora a gente começa a observar as publicações, uma década... ...intensiva com revisões e com as sociedades publicando diretrizes, statements, guidelines, e mostrando que a efagrográfica intelectual é uma realidade atualmente. Talvez esses 10 anos que a gente lutou e a gente trabalha de forma arduamente, ou seja, para fazer um cuidado centrado no paciente, ou seja, a gente esteja colhendo os frutos agora. E aí, como eu falei para vocês, ou seja, existem desde um cenário básico ou um treinamento inicial, caminhando para uma expertise avançar e avaliando alguns parâmetros ou alguns dados para auxílio na tomada de decisão. Então, ventrículo esquerdo, ventrículo direito, pericárdio, avaliação de fluido de responsabilidade, valvas, desde alguns cenários de avaliação qualitativa até cenários com avaliações quantitativas e com apoio e necessidade de especialistas na definição de situações. Então, eu poderia falar que hoje é uma realidade. E para brindar com tudo isso, eu acho que isso foi uma publicação agora também, da semana passada, o Waze, American Society of Archaeography, na figura do doutor Arthur Labovitz, ele anunciou que o Waze, a partir de janeiro de 2021, vão iniciar uma certificação de ecocardiografia em terapia intensiva, ou o que a gente chama de SIG, SIG é Specialty Interest Group. Ou seja, dentro do Waze, existe agora um grupo de especialidade dentro da ecocardiografia em terapia intensiva, que existe uma série de normas e regramentos para isso. Só que isso é uma realidade, nesse momento, que foi publicado recentemente. Então, aí é uma rede colaborativa de diversas sociedades, ou seja, o Info, o ACEP, Society of Critical Care, o Path Physicians, Sociedade de Anestesia, e que o mundo é colaborativo. Acho que esse é o nosso maior desafio. Claro que tem que ser feito de uma forma organizada. Então, aquela situação há 10 anos atrás era um sonho, e agora eu posso falar para todos que é uma realidade. E eu gostaria de agradecer esses 30, 35 minutos que a gente discutiu, porque seria um desafio, porque seria uma... uma... em 30, 40 minutos, eu falar de eco e UTI seria um desafio. Então, eu tentei fazer um compilado de principais trilhas que a gente pode utilizar para seguir, para discutir, trabalhar junto. Eu estou dentro dessa pandemia junto com todos vocês, e eu queria dedicar essa aula ao Marcelo Nunes, que é um intensivista do Espírito Samaritano, e que ele não está mais conosco, mas que eu tenho muitos ensinamentos e horas de plantão junto no front. E gostaria de agradecer também toda a equipe da Universidade de Marília, o Beneficente, que estão no front, que estão aí nessa... nessa... nessa luta, como todos vocês, e que nesses últimos 120 dias a gente treinou toda a equipe e a ecocardiografia à beira do leito para auxiliar a tomada de decisão e ter o melhor cuidado dos pacientes. Então, para concluir, avaliar o contexto clínico do paciente e adicioná-lo ao ecocardiografia é muito importante, solicitar a avaliação dos especialistas sempre que necessário, treinamento adequado e tutorados pelos especialistas e reconhecer limitações do método e avaliar outros exames de imagem. Então, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade. Eu sei que talvez eu trouxe mais informação e dúvidas do que certezas, mas que realmente a ecocardiografia à beira do leito em terapia intensiva faz a diferença. Então, eu queria agradecer mais uma vez aí, abrir para perguntas, Mac, Renata, todo o grupo. Doutor Uri, muito obrigada, viu? foi muito valiosa toda a apresentação e os... Bem, até o momento nós não temos perguntas colocadas por usuários. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma observação? a doutora agradeceu. Pode falar, por favor, perdão. aproveitando a Renata e a Mac, eu queria fazer uma colocação. Se há 10 anos atrás, Mac, eu te perguntasse se você acharia que o papel da ecocardiografia em terapia intensiva tomou a dimensão que a gente está nos dias de hoje, você falaria o que, Mac e Renata? Renata, eu vou deixar para a Renata responder, porque há 10 anos atrás eu ainda era um blastocisto, então, talvez... peraí, doutor, deixa eu... Renata? Eu não sei como é que está... Estão me ouvindo? Agora estamos, agora estamos. Desculpa, gente. Olha, é difícil, né, doutor Uri, porque há 10 anos atrás, a gente, a maioria dos usuários de ultrassom, aí eu falo de anos de experiência que eu tenho com esse público, desconheci, inclusive, a utilização do ultrassom em pulmão, né, por causa da questão de realmente o som não se propagar no ar, então havia aquele estigma de que não se poderia fazer muita avaliação pulmonar. E a questão também da avaliação cardíaca beira-leito também, eu não vou dizer que se limitava, né, mas no sentido de que era uma coisa muito diagnóstica, né, então até para ver essa questão de fluidos e punção, etc e tal, era chamado ecocardiografista para fazer essa visualização para que pudesse se drenar líquido, né, então há 10 anos atrás a gente não tinha a menor ideia de que hoje tantos outros outras especialidades médicas poderiam estar se beneficiando, né, do uso do ultrassom para conduzir, fazer as suas, tomar decisões, fazer suas condutas e também para guiar procedimentos, então realmente foi uma evolução que não foi rápida, até por obstáculos intrínsecos mesmo, né, dessa questão de especialidades, mas chegamos até aqui, né, hoje a gente tem essa abertura, né, de poder linkar melhor a questão clínica beira-leito junto com uma ferramenta que traga visualização e é um acontecimento, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né, da pandemia em que os intensivistas, os emergencistas estão no fronte mesmo e precisam realmente de auxílio, mas era bem difícil enxergar isso há 10 anos atrás. Maravilha! São verdadeiros guerreiros, né, todos nós, eu queria abrir a palavra para um dos grandes educadores de ecocardiografia no Brasil, que eu tive oportunidade de aprender muito com ele, doutor Natan, eu não sei se ele pode abrir o microfone para dar umas palavrinhas, mas o Natan, todo mundo sabe, é um dos educadores, um exímio ecocardiografista e que batalha há tanto tempo também para a implementação de protocolos de eco, de esofágico em todos os sentidos e que é uma grande assumidade dentro desse universo. Eu não sei se o Natan pode contribuir com a gente, doutor Natan. Eu não sei se ele está, eu acho que ele caiu, doutor. Ele caiu, então, Natan, dá pouco que ele volta, mas agradecimentos ao doutor Natan. E agora nós temos algumas questões, doutor Ori. Então, pode, vamos lá, quando a gente souber, a gente responde, porque não a gente pergunta para os universitários, porque tem um monte de gente para ajudar a gente. A Sônia, a doutora Sônia Laredo, ela quer saber como monitorar o grau de hidratação do paciente chocado por hipovolemia e as dimensões da veia cava inferior são suficientes? O grau de hidratação do paciente chocado por hipovolemia é muito bem. E se a doutora de medição da veia cava é suficiente para chegar nessa? Bom, a Sônia, a pergunta é muito boa, Sônia, primeiro parabéns pela contribuição. Se a gente pegar academicamente ou cientificamente como foi validado a variabilidade da veia cava inferior, ela foi validada dentro de uma situação de um paciente em ventilação mecânica com volume controlado menor que 8,5 kg com PIP menor que 8 sedado e pluralizado. Essa é a validação da cava inferior. O que eu sugeriria? Eu acho que um método mais sensível talvez interessante seria você fazer a variação do VTI com a elevação passiva das pernas. Então, depois eu te mando os vídeos, as coisas, mas na internet também. O que você faz? Você avalia o VTI com o paciente em decúbito a 30 graus, a cabeceira elevada a 30 graus, tá? Você abaixa a cabeceira, levanta as pernas a 45 graus e avalia o VTI 30, 60 segundos depois e vê se esse VTI da via de saída de ventrículo esquerdo aumenta mais do que 12%. Então, talvez o passivo e leg raising com a monitorização da via de saída talvez seja interessante dentro desse contexto, tá? Então, por quê? Porque a cava tem essa variável do paciente, não tem a validação do paciente em respiração espontânea, tá? Claro, se ela estiver totalmente colabada, indiretamente, a gente pode falar que ele talvez tenha uma pré-carga reduzida, mas se a gente for falar cientificamente, talvez esse outro método seja mais interessante, tá? E se você tiver o Venue R1 ou R2, que eu acho que é a Ferrari do Point of Care e do Critical Care Cardiography, que ele faz o dado semicontínuo do VTI com inteligência artificial, aí você matou a pau, né? Mas é que ainda é uma realidade que a gente tem que lutar por isso, né? O doutor Leonardo Vilar, ele tá te parabenizando pela apresentação e diz que fugindo um pouco do tema, ele quer saber se pode fazer massagem cardíaca externa com dispositivo de eco transesofágico em uso. Perfeito. Muito bem, Léo, obrigado aí pela pergunta, né? Saiu mês passado um paper sobre o mesmo trabalho que a gente fez com eco transtorácico durante a parada, fizeram um com eco transesofágico para diagnóstico diferencial do 5H5Ts e para avaliação das compressões torácicas. A resposta é sim, se você tem disponível ele para ter diagnóstico diferencial e para acompanhar a qualidade das compressões pode ser utilizada. A questão é a logística do treinamento da equipe para você passar o eco transesofágico durante a PCR, então se o paciente já tiver com via aérea definitiva, ok, é tranquilo, mas se tiver que priorizar, priorize a intubação e depois passe a som de esofágico. E o principal é esse treinamento de equipe, mas pode ser utilizado sim durante o eco transesofágico durante... Era uma das nossas propostas de trabalho, de pesquisa também, só que a... a gente não conseguiu desenvolver pela questão de limitação de equipamento para a situação. O doutor Ricardo, eu acho que ele pergunta alguma coisa parecida com a doutora Sônia, que é, ele gostaria de saber como que você monitoriza a reposição volêmica. Muito bem. Bom, primeiro, o doutor Ricardo Ladeira é um... também um grande líder aí da ecocardiografia, né, é o coordenador do laboratório de ecocardiografia do Hospital de Servidor Público Estadual, é um... tem uma experiência gigante, eu tenho uma admiração muito por ele, obrigado por participar do webinar. A reposição volêmica é utilizando os índices dinâmicos de fluido responsividade, né, então, é... você monitorando, você pode usar alguns protocolos, por exemplo, o protocolo FOL, né, você faz a avaliação pulmonar, faz uma avaliação de linhas B's, faz reposição guiado pelos índices dinâmicos de variação de via de saída de ventrículo esquerdo pelo VTI, né, e depois reavalia a parte pulmonar para ver se já tem sinais de congestão ou não, ou seja, então, seria uma integração do pulmonar com os índices dinâmicos cardíacos, tá, e associado a veia-caba, por exemplo. Tem um artigo que foi muito elegante, que foi publicado pelo mundo brasileiro, que é o pessoal do André Golbato, da Bahia, do Hospital da Bahia, um abraço para o pessoal de Salvador, são os que fazem um point of care, cara, com publicações muito elegantes, e que ele fez isso com os pacientes em diálise, né, ou seja, quanto que eu tiro da diálise do paciente, ou seja, quando está com gesto, então você monitora essas três variáveis de forma sequencial a cada duas horas, a cada quatro horas, né, e para os pacientes que precisam, ou seja, então, imagina uma unidade de dez doentes, um que está chocado, um que está instável, esse você vai dedicar ao uso dessa ferramenta, mas, e treinar todo mundo da mesma forma, acho que esse é o, para a gente diminuir essa variabilidade de cuidado do doente, né. A doutora Thaís, aliás, doutor Miguel, ele quer saber como que você avalia a sobrecarga de pressão e volume nos ventrículos esquerdo e direito, respectivamente, em terapia intensiva. Bom, aí vocês estão me apertando sem me abraçar, né, começa a... Essas aí, vocês... Lembra que eu falei para vocês, para todos, internautas, que assim, o eco não é uma... não é o... não responde tudo, né. Então, por exemplo, vamos pensar em relação à avaliação pressórica das câmeras direitas. A gente utiliza alguns índices, por exemplo, refluxo tricúspide, por meio do seu clínico de velocidade, por meio da equação de Ivernoilha, para a gente ter a quantificação pressórica da pressão pulmonar, de forma indireta, né. Agora, se o paciente não tem um refluxo tricúspide adequado, ao mínimo, você não consegue um traçado de refluxo tricúspide, é limitação do método de você não consegue, por essa variável, saber essa pressão. Então, talvez pelo refluxo tricúspide da válvula pulmonar, aí a gente começa a entrar em outras variáveis associadas para calcular isso. Mas, o ventrículo esquerdo, existem uma série de variáveis, então tem desde avaliações da função diastólica, E sobre E linha, e posteriormente, até tem no webinar da GE, o Ortega vai falar sobre avaliação diastólica, então vale a pena a gente assistir para aprender um pouco com ele também. Então, fazer o E, E linha, fazer o índice de tal, fazer, tem uma série de outras variáveis cardiográficas avançadas que a gente pode ter uma suposição, mas de forma prática, ou seja, o que a gente pode usar? A gente pode usar o dopertecidual, ou seja, onda S do ângulo mitral, o E, E linha, a gente pode utilizar o refluxo tricúspide para avaliação de pressão de pulmonar como reflexo das câmeras esquerdas. Eu acho que essa pergunta aí valeria pelo menos três aulas do webinar da GE, a gente vai assistir o webinar sobre avaliação de VE, avaliação de VD, avaliação diastólica, responda essa tua pergunta, Miguel. Desculpa não ser muito objetivo, mas é um desafio também para todos nós. Obrigado aí pela avaliação, pela pergunta. Doutor, tem mais uma pergunta, a doutora Thais. Ela quer saber que, em relação aos pacientes cometidos por COVID-19, o ECO pode ajudar na análise da disfunção do VE de maneira precoce e complementar a terapêutica. O senhor tem visto na prática? Isso, bom, Thais é uma colega de trabalho aqui da terapia intensiva dos Pau do Animar. Obrigado aí, Thais. E dentro desse cenário, o que o POCUS ou o ECO nos ajuda dentro dos pacientes com COVID-19? É que a gente, como a gente está observando e tem já muitas descrições na literatura e até a diretriz da EISE, falando da importância do POCUS nessa pandemia, é que a gente observa uma série de alterações, a gente está observando uma série de manifestações cardíacas em pacientes acometidos por COVID-19 ou pela resposta pela resposta trombótica da doença, né, e a manifestação cardíaca da doença, por exemplo, a gente já teve casos de uma síndrome de tacotsubo, ou seja, miocardite, a gente teve dois casos, trombose coronariana, que a gente não pode afastar ou confirmar que seja COVID-19, mas que tem alteração isquêmica ou segmentar. Então, dentro daqui, se a gente pegar aquele organograma do... da EISE, que a gente mostrou nos primeiros slides, aonde o POCUS entra dentro do COVID-19, ou seja, primeiro para avaliar se ele tem alterações cardíacas pré-existentes no início ou na chegada desse doente e no monitoramento das alterações que pode causar durante a sua estadia dentro da internação hospitalar ou principalmente da UTI. Eu acho que uma resposta para essa pergunta, eu até perguntei para a Mark, ou seja, que talvez os outros colegas possam ajudar, eu gostaria de fazer uma avaliação do STREM cardíaco dos pacientes com COVID-19 para saber se tem alguma coisa precoce, ou seja, antes da alteração segmentar, se existe já alguma alteração prévia que seja prognóstico da evolução para algum desfecho desfavorável desses pacientes. Mas o que a gente pode falar é na criagem ele não tem disfunção. 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias depois ele tem disfunção e isso ajuda a gente a direcionar ou pode estar ocorrendo uma neocardite ou pode estar acontecendo alguma trombose subsegmentar relacionada à resposta imunotrombogênica do COVID-19. Mas é uma boa pergunta. Então, para terminar, nós temos alguns comentários. a doutora Carla Maria, ela disse que a sua aula foi excelente, muito clara, agradeceu, o doutor Vilar também e o doutor Fábio, ele disse que o débito cardíaco e o índice cardíaco deveria ser regra e não exceção no paciente da urgência e emergência. Os comentários do Fábio, eu acho que isso é uma variável sem dúvida importantíssima e mais importante que isso é que o índice cardíaco ele tem que ser entendido e compreendido como uma forma dinâmica, ou seja, dinâmica e quais são as variáveis que estão relacionadas a isso. Lembra que eu comentei que o paciente às vezes pode ter um índice cardíaco de 3, 3,5 em uso de balão intraótico, de dobutamina a doses elevadas, de suporte ventricular mecânico externo e que a situação daquela fotografia é relacionada a essas variáveis. Na hora que você começa a retirar dispositivos ou fazer manuseio de medicações ou drogas, essa figura se altera e não ficar com aquela sensação de que é o índice estanque, o índice cardíaco é aquilo para o resto da vida. Não. E um exemplo disso é o que a gente vê, por exemplo, nasce no Itakotsu, ou seja, o paciente faz um abalonamento apical, uma contração preferencialmente dos segmentos basais do meu carro, uma fração de um índice cardíaco de um, de dois, daqui cinco a dez dias a função pode retornar previamente. Normal o índice cardíaco ser de quatro, de cinco. Então, eu acho que essa é uma variável importante, deve ser variada, mas sobre quais circunstâncias ela está sendo mensurada e de forma não única, mas sim consecutiva. Acho que essa seria uma coisa importante. Doutor Uri, tem outras pessoas aqui te parabenizando, nós também queremos agradecer pela sua participação, por essa aula tão esclarecedora, queremos convidar a todos os participantes a continuar conosco nos webinars que estão inscritos aqui nessa semana de cardiologia da GE e também dizer que as aulas elas, essa aula ela foi gravada e nós vamos enviar para vocês o link da gravação nos próximos dias. Tá bom? Muito obrigada, doutor Uri, agradeço a todos que estão presentes, muito obrigada. Muito obrigado, Renata. Obrigada, doutor Uri, obrigada, Renata. Obrigado a todos, parabéns.